Conosco a Fátima Luciane Leal Machado, ela que está capitaneando um mutirão em andamento neste final de semana em Lajado para acelerar o cadastro para os programas Volta por Cima, como também o PIX SOS Rio Grande do Sul do Governo do Estado e o auxílio-reconstrução, dentre outras situações, porque Lajado ainda tem cerca de 20% da população que foi afetada pela grande cheia do mês de maio e que ainda não está habilitada, devidamente habilitada ou cadastrada, habilitada para receber os valores. Fátima, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. Local, horário do mutirão e quem é que pode se dirigir à equipe para buscar o auxílio? O mutirão inicia às 8 horas da manhã, na Avenida Benjamin Constant, 428, em frente ao Madre Bárbara, no CIAPAC, que é o nosso centro de atendimento às pessoas atingidas pelas cheias. Ele é turno único, das 8 às 15 horas. Das 8 às 3 da tarde. Quem é que está sendo convidado a aproveitar esta assessoria, este trabalho de auxílio para fazer o cadastramento conforme é a exigência? Pessoas que foram desalojadas, desabrigadas e que ainda não vieram fazer o cadastro junto ao CIAPAC, para esses dois programas que são do governo estadual. A gente já atendeu praticamente 2.800 pessoas dentro do CIAPAC para concessão de diversos programas sociais, inclusive o cadastramento volta por cima, mas para garantir que nenhum lajadense que foi afetado fique fora do cadastro e fora do acesso a esse benefício, a gente está fazendo esse mutirão. O estagiado já está com o seu percentual acima da média que era previsto para o município, mas ainda assim a gente sabe que tem pessoas que foram deixando para fazer posteriormente, foram primeiro se organizando nos espaços ou na casa dos familiares, enfim, para depois acessar os benefícios. Então a ideia é que todos os afetados sejam contemplados por esses dois programas do governo estadual. Qual é a principal dificuldade para que algumas pessoas ainda não estejam habilitadas? A falta de esclarecimento, muitas pessoas que estão acima dos critérios de renda do programa também, destes dois programas, porque o volta por cima é para famílias em extrema pobreza. Dois mil e cem. Dois mil e quinhentos. Extrema pobreza e pobreza, então vai de zero, de renda zero, ao meio salário mínimo. Extrema pobreza, o governo entende que é famílias de zero a R$ 218,00, e de R$ 218,00 até o meio salário mínimo é pobreza. Então é famílias inscritas em cadastro único e que estejam dentro desse critério de renda. O SOS PIX é para famílias inscritas no cadastro único e que tenham uma renda superior. Aí são em uma renda de até três salários mínimos, dos meio salário mínimo até os três salários. Esse é o grupo que vai ser atingido, contemplado pelo SOS PIX. E no auxílio reconstrução, tem alguma faixa dele? É a prescrição? Nenhuma faixa de renda. É para todas as famílias desabrigadas, desalojadas, que foram afetadas diretamente. Ou atingidas. Atingidas, isso, e que podem vir a acessar independente de ter o cadastro único. Esse é um diferencial. Programas do governo estadual estão mapeados pelo cadastro único. As famílias mapeadas dentro do cadastro único. Para o governo estadual, para os 5.100, para o auxílio reconstrução, não tem faixa de renda. E não precisa estar inscrito no cadastro único. E todo esse trabalho, inclusive, para essa última situação, no mutirão de hoje, vai ser ofertado a assessoria? Hoje nós vamos trabalhar prioritariamente com volta por cima e SOS PIX, porque a gente tem um limite ali que é o dia 9 de julho para fazer o lançamento das informações. O auxílio reconstrução, ele é até o dia 12 de julho. Então, a gente ainda tem uma margem. Mas, alagiado no auxílio reconstrução, está com quase totalidade de famílias incluídas no sistema do governo federal. É preciso que o titular da família leve algum documento em especial ou não? Um comprovante de residência, de que realmente estava na área que foi atingida, afetada, enfim. E dados de identificação, que aí é uma carteira com fotos, documentos que comprovem. E os dados do grupo familiar também, para a necessidade de fazer o cadastro. Muito bem. Começa agora às oito e vai até às três da tarde, em frente ao Colégio Madri Bárbara, na Benjamin Constante. Importante dizer também que criou-se uma expectativa de que todas as famílias tenham acesso aos programas. Mas a gente trabalha com programas do governo federal, estadual e do governo municipal. E para cada programa tem uma organização de renda, de cadastro, de funcionamento. E realmente, auxílio reconstrução, famílias afetadas, atingidas pelas cheias. Importante salientar isso. Tá bem. Muito obrigado pela presença e pelas informações. Fátima Luciane Leal Machado, ela é assistente social do município de Alajá, do Butirão. Começa agora às oito. Importante levar documento de identificação e também a questão da comprovação residencial para buscar habilitação para estes programas. Um deles, que é a questão do PIX e do governo do estado, termina dia nove o prazo. E o outro foi prorrogado para terminar no dia doze de julho. Dia doze, auxílio reconstrução. Ok. Tchau. Tchau.